E vai cair Morreu Errou Caraca Você ficou só mesmo Você usou o rolo do Lorax Olha o clara ali De camper Camper chata Nossa acertei um capa nela Acertei um capa que matou Acertei um capa Cadê clara? Ela caiu aqui agora Aqui ó, toma mogo Chatinho Matei Mateu a mogo Caraca Bateu o Lorax Criminal P-Fight Ike Pô clara, não para de cair ali em cima Agora Pedro entrou, cara No meio do vídeo O que a gente tem aqui ó Apertar, viu filho Eu quero jogar outro rosto Matei Meu Deus, meu Deus Meu Deus, Lorax Olha o Lorax galerinha No meio do vídeo Sai, 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 sai Sai, 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 sai O que aconteceu? Primeiramente, eu me ligava na sua cara. A minha bola, a minha bola, ela tem a cara dele. Vai, cara, minha cabeça pra você vai ajudar. Iegute! Iegute! Popsiquezinho! Caiu certinho! Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Pintlin. Ai, 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 vou morrer mesmo, vou morrer mesmo. Pintlin. Só que não, é o Instituto Superior. Ativete, Instituto Superior. Ativete. Pintlin. Pintlin. Aqui, gente, está em show super... Ah, nem pegou. É que é... Vamos botar a buraco-negro, que eu já fiz preguiça. Botar logo a buraco-negra. Buraco-negro, velho, capro. Ponto, agora é só informar que eu... Vamos fazer mais 3 bilhões de kills aqui, né? Vem. Vem, Miguel, já foi. Ah, não, Lauren. Não, Lauren. Ah, graças a Deus, Miguel não usou o Lauren. É que o Lauren é esse que vocês estão falando. É que o Lauren é que Miguel tem uma bola, que é a habilidade... A bola que Miguel está usando, que é nova, tem a habilidade de sair voando, entendeu? É igualzinho. É igualzinho. Como é que pega ela? É 500 mortes. Nossa. Ah, senhor. Tem um maluco aqui caindo, né, Miguel? Yeah, girl. Eu tenho a bola de tijolo. Bola de tijolo. Ela não é boa, ela não é boa. A firme. Ela é muito lenta. Eu vou tentar... Ela não é boa, ela 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 é boa, Obrigado.